Minha gente, todo mundo tem uma música que marcou sua vida, ou uma lembrança ruim, ou uma lembrança boa. Agora eu tenho uma música que faz me perseguir, desde a primeira vez que eu ouvi ela que ela me persegue. Como assim? Explico. Eu estava meio brigado com a mulher, ao resolver me limpar, fazer as pazes. Disse pra ela, vou fazer uma surpresa pra você. Nunca mais nós vai brigar depois dessa surpresa. Você vai ver. Botei uma venda no zóio dela, levei ela pra um hotel mais caro em Fortaleza. Lá na Barra do Ceará. Cinco reais duas horas. É, não é? Meu filho, quando chegamos lá eu tirei a venda do zóio dela, tirei minha roupa. Pense num homem bonito, pelado. É, meu, né? Aí, mente. Não, é? Tô dizendo, rapaz. Botei essa música aqui, ó. Eita, Pau Pereira. Eu sensualizando, ela só olhando pra mim. E aí, tu vai. Eu vou. Tu traz uma porcaria dessa aí, vai te lascar, mulher. Se mandou. Foi embora. Rapaz, eu fiquei meio abirobado assim do juízo. Eu disse, eita porra. Fiquei meio desorientado assim, bá. Saí do motel também. Peguei meu Fusca 68. Liguei o som do carro. Adivinha qual era a música que tava tocando? Desliguei o som do carro. Assim que eu desligo o som do carro, ia passando um cara no paredão de som. Adivinha qual era a música que ele ia tocando nesse paredão de som dele? A Leste-Oeste, minha gente, é 50 quilômetros por hora. E cadê? Que eu dava pra ultrapassar o cabo? 50 quilômetros. Fui a mil percursos quase todos da avenida ouvindo essa música. Oh, que sufrimento. De repente, eu recebo uma ligação. Eu paro o carro, porque eu sou um caba prudente. Parei o carro, por uma hora de atender o telefone. Aí, eu sou um caba querendo me contratar. Aí, disse, ô, o caboret, pronto, só eu mesmo. Caboret, rapaz, eu tenho uma amiga que ela é evangélica. E aí, nós vai fazer uma surpresa pra ela. Só que nós dissemos pra ela que vamos levar um cantor que vai cantar uma música gospel que ela nunca mais vai esquecer. Aí, quando tu chegar lá, caboret, tu canta essa música aqui pra ela, ó. Eu desliguei o som do carro. Rai, pra baixo da égua, mas tu, a tua prima, todo mundo da tua família, rapaz. Eu quero saber de porro de acabar essa noite. Rai, te lascar, mas... Rapaz, eu desliguei o telefone. Assim que eu desligo, o meu primo liga pra mim. Ei, caboret, rapaz. Diz aí que a Judite morreu. Papou, cocô, culi, carretel. Eu disse, ih, rapaz, foi mesmo. E a Judite, minha gente, é uma moça que era... Dá móvel, uma putaria, uma fuleraja. A mulher era divertida, gente boa mesmo, sabe? Aí, meu primo disse, ei, caboret, rapaz, vamos fazer uma surpresa lá no enterro dela. Bora? Aí, bora, já tô lascado mesmo, mas o dia hoje já tá desse jeito, bora. Quando chegamos lá e na hora de enterrar a menina, a galera disseram assim, Eita, pau. Judite era uma moça muito alegre. Nós tamo aqui reunido pro nosso último momento com ela fazer uma homenagem. Vamos lá, minha gente, bora cantar a música. Sabe qual era a música? Sair ali desesperado daquele momento desse rapaz, eu só posso tá com encosto, rapaz. Deve ser uma coisa ruim, rapaz, que esse negócio não tá certo não, rapaz. A primeira igreja que eu encontrar, eu entro. Oi, e aí, assim, tinha uma igreja, eu entrei lá. Assim que eu entro na igreja, o pastor olha assim pra mim e começa a falar. Olha, meu amigo, minha amiga, a todos vocês que por aqui estão, preste muita atenção no que vou lhes falar. Aqui na igreja tem um homem. Este homem teve a oportunidade de se redimir com a sua esposa, de ter trazido ela pra juntos orarmos e abençoarmos seu casamento. Mas não, ele preferiu ir a um antro de pecado. Eu disse, rapaz, isso pode ser uma tentação. Eu gritei assim, sou eu, meu. Sou eu mesmo. Foi eu. É eu mesmo. É. E eu levei a mulher pra um motel e ainda botei, foi essa música aqui, ó. Ainda bem que o pastor conseguiu me acalmar. Agora eu tô bem. Mas tem ou não tem música que persegue o sujeito? E tem que acabar essa noite. E... E...